Música 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 O que é isso? O que é isso? Sim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas elas são secas de doenças? Não, não é? Então, a pad está aqui... Então, quando você está usando a pad em casa e não vai mudar o papelão... Então, a pad já está colocando o pad. Então, quando tem a pad, ele falava, isso era só microfiber, então, ele falava assim. Então, a pad já fazia, pronto, ele fazia que ele, vai fazer a pad, ele vai usar uma sua mão, então com uma liza guardada. então nósrickal müsstemos eles a monopakan para três fat MARY vez a sua alma 1 από bulb então você quer qualificar yw h Milho e outras 2 fatких só uma minha alma 1 você for a lira qual o amor as tesuas a sua área nos Estados Unidos esses fatos como tinham Porque isso do jeito que vocês falaram assim, a gente não sabe que aqui em casa, mas nosam nas ruas ou nosam naquelas sociais, mas está vindo pra fazer limão e tudo isso. Então, por isso, Honey, está aqui em casa. Ele basta tomar uma olhadora, então você pode tomar uma olhadora, Então, vamos lá, vamos lá. Você pode deixar isso de sempre e tal vez mais que você quer passar a ela. Mas ela vai ficar pergi para poderям, amor, amargas, desculpas, desculpas e alegria, isso é pua para o governo. É como você que pode fazer a ela? Quem sabe ficar aqui, isso pode deixar isso com vocês. Mas não sections de uma vida assim, nenhum corpo faz parte da minha vida. Não precisa escolher você. Tem que ser pobreza e desculpa, desculpa e desculpa. A cada vez mais que você derrida. O que é isso? Obrigado. 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 Muito feliz E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um, eu vou fazer uma forma de fazer um relacionamento, que que você deixou num produto ou um relacionamento com um relacionamento que você deixe de fazer. Então, você deixe de pensar. Não se você sentiu em uma ideia de que você se torne. Mas não, se devem fazer uma pessoa sem regular. Você poderia ficar dentro da equipe. Todos esses vão cuidados que você... Eles vão poder fazer isso em breve. Então, aqui temos uma coisa a dia do KJF Foundation para fazer isso aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?